Jeffrey Kamouror estabeleceu este domingo em Copenhague um novo recorde mundial para a meia-maratona. O atleta keniano de 26 anos cumpriu os 21 quilómetros em 58 minutos e 1 segundo. O triplo campeão mundial da meia-maratona procurou os primeiros 5 quilómetros na capital dinamarquesa em 13 minutos e 51 segundos, ligeiramente abaixo do recorde mundial. Mas em seguida aumentou a cadência, cumprindo os 10 quilómetros em 27 minutos e 32 segundos, 6 segundos abaixo do objetivo. Nos restantes 11 quilómetros não se deixou vacilar pelos períodos de chuva intensa, destronando assim por 17 segundos o compatriota Abraham Kipton, que detenhou recorde desde a meia-maratona de Valência em outubro de 2018. Uma vitória muito emocional, nas próprias palavras de Kamouroror, sobretudo por fazê-lo em Copenhague, onde conquistou o primeiro título mundial em 2014.